Desloca com a categoria de Unite, aí dá uma pegada. Foram beitados ou não? Muita piado! Hoje eu reset do save. Mano, se você chega o cara, chegaram como? Chutando a porta! Então, o que que ele ouviu do nosso time? Nosso time tá aí. Porra, enquanto. Ele tá uma porra. Qual será o Pokémon dessa rota? Um Baneary? Ou um Urple? Nossa, podemos escolher, velho? Se essa mina não matar, né, velho? Nossa, eu não tinha considerado isso, velho. Mas, mano, eu acho que eu tô mais por um Lopunny aí, né, mano? Só que é ginásio, mano. Vamos pensar, vamos pensar. Tamo fodido pro segundo ginásio, porque não é pra ele dar uma oferta. Essa é a primeira coisa a considerar. Segundo, temos quatro Pokémons água no ginásio planta. Ou seja, fodidos mais uma vez. Terceiro, perdemos o Monferno. Porque, porra, perdemos o Monferno. Então, cara, a gente tem um inseto e um possível inseto voador. Me faz muito querer esse Urple aqui, nesse momento, cara. Me faz muito querer esse Urple, mano. Tá ligado? É a escolha inteligente. Vamos ter que ir de Urple, né, família? Vamos fazer a escolha inteligente aqui. Dale! Cara, eu nunca... Mano, sério, sério. Olha o que nos Locke faz com o treinador, cara. Quem? Alguém de vocês já ficou feliz porque capturou um Urple. Não tô falando, tipo, ah, capturei, dale. Tô falando feliz mesmo, tá ligado? Tipo, caralho, peguei essa porra desse boleco que eu tava precisando. Eu tava precisando do Urple. Eu tava precisando de alguma coisa pra botar em planta, velho. Eduard, em homenagem aos mãos desse Zora, mano. Kate, esse é Kate, velho. Aparador. Eduard. Me chama. Se ficar roxinho, Dostox. Se ficar branquinho, Beautyfly. Eu não sei qual eu quero mais. Acho que eu quero roxinho, vai. Dostox, vem pra nós, Dostocão. Me, é Silco. Tá bom, tá bom também, vai. Tá bom também, vai. É, tá bom. Nossa, tinha Murcrow aqui, velho. E eu peguei o Urple, não. Reporta, meu, nos lock, velho. Nossa, já vinha assim o GUM pronto, velho. Que primeiro encontro merda, velho. Não, que crime, cara. Tô decepcionado comigo, velho. E com esse RNG porco, velho. Nossa, eu não acredito que tinha Murcrow aqui, velho. Tio trem, velho. Eu queria muito esse poke, velho. É nos lock, velho. Não posso trollar aqui, não, velho. Tem que usar o que tá forte e o resto vai pra pano que dá, lá, vai. Vai pegando o resto. As miga... Nossa, velho. Mano, eu tô no meio da floresta porque tem dois psicopatas com a obra aqui, velho. Puta, eu não posso arriscar perder esse boneco. Ver se eu tomar dois charge bin aqui, um de base, cara. Mano, eu tô com medo de charge bin, velho. Eu vou ter que trocar pra isso, velho. O foda é que se eu tomo um Confusion aqui vai arregaçar o Jodude, cara. Ai, charge bin, charge bin, charge bin, charge bin, charge bin, charge bin. Ai, dá nela de novo, nela de novo. Ai, meu Deus. O cara tem Lerge Ball e eu vou ter o Jodude, velho. Ai, meu coração. O cara tem Lerge Ball, velho. E eu joguei ali pro abate, minha predadura, velho. Ia ser preda mole, preda quebrada, preda torta, morta. Mano, o que eu vou fazer contra esses malucos, velho? Mata esses caras, velho. Bate neles, mano. Nossa. Por que o cara não bate em mim, velho? O porra é essa? O cara não bate em mim, é amigo? Ai, eu não tenho um Vicento aqui, família. Cura, usa aí, Softboiled, mano. Mano, essa Blissey não se cura, velho. Que porra de Blissey que não cura, velho? Ai, matamos um... Ai. Mata, mata essa desgraça. Aí. Captura o Psyduck e chama ele de E5 Psicopato. É que vocês não viram o que o Singa fez, né? O Singa falou que capturou um Psyduck, aí viu que ele tinha três pelos na cabeça. Três. Do que ele chamou? E5 Olavo. É foda. É foda. A vida do streamerês careca é embaçado. Aqui é o cara que dá nome. Se não é perder... Apertar sem querer e não dá nome pra algum Pokémon. O que ele quer aqui no chatute? Mano, o cara tem um chatute, velho. Cara, calma. Mano, família. Família, vamos... Mano, o cara tem um chatute, família. Ele é voador, mas ele quer meu Buizel, cara. Meu xodó, velho. Se a gente trocar com algum NPC, se arriscar trocar, mas não vier com o apelido, aí a gente não pode usar, porque vai quebrar a regra do apelido. Mano, com predadura até pode, na real, porque a gente não vai usar ele no ginásio mesmo, então foda-se. Cara, nossa chance, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Um fucking Ponyta, velho. Tem dois Pokémon de fogo nesse jogo. Eu matei um, e eu tô a ponto de ir pro Ginasugrama, e eu puxei um Ponyta, velho. Um fucking Ponyta, velho. Chama na Ponyta do pai, arrumamos o terceiro Ponyta, dali, dali, olivo, eu pego o Ponyta, dali, chama, chama, chama. Mano, conseguimos, velho. Conseguimos o terceiro slot pra esse ginásio maldito, cara. Nossa, eu tô muito feliz, velho. Chama, mano, chama no Ponyta. Nossa, que um pouco bonito de Gif, velho. Olha esse Gif. Mano, fala a verdade. Não deu uma cara mais da hora pro nosso time agora? Um pokémonzão de fogo ali? Alguns momentos depois. Nossa, família do céu. Ela não aprende Flame Will, velho. Mano, só no nível 48, Flare Blitz, cara. Que magreza, velho. E ela evolui no nível 40... Não, que reportado esse boneco, que horrível, velho. Ai, mano. Como eu queria ter pego isso aqui, família. Imagina, imagina. Só imagina. Só vou falar imagina, vocês imaginam, beleza? Imagina se no lugar desse Beautyfly fosse um Murkrow. E ali embaixo, o Gifzinho do Murkrow usada. Futuramente, hantikrow usada, quentíssimo. Mano, ia ser muito quente, velho. Família, pra quem não sabe, o Intercept peitou a gente ao vivo umas três vezes aqui já na live no Unite, cara. Que ele me chamava pra jogar porque eu abri a sala pro pessoal entrar aqui no chat, né? Bora jogar junto. E eu falava, vamos lá, vamos lá, vai ser da hora. Aí, tipo, entrava 4BR e o Intercept. E aí, ele entrava no Discord com a gente e tal, trocava uma ideia e tal. Falei, mano, tá lagado pra caralho isso aqui. Todo mundo com ping laranja. Todo mundo reclamando. O Intercept não falava nada. Ele ficava na dele, tá ligado? O cara não dava uma call. Ah, mano, tá suave, vamos jogar. Aí, né, perdi a lagado e eu fico puto quando eu jogo lagado e o Unite. Porque, porra, velho. Full lagado, tá ligado? E aí, nós fomos mais uma partida, né? Eu falei, nossa, que bosta. Foi fila de menos de um minuto. Caímos na gringa. Lagadaço. Aí, fomos mais uma. Fomos mais uma, né? Cobre os caras no cacete. Aí, comecei a pensar. Falei, mano, sério, tem alguém aí no Discord que não tá no Brasil? Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Ele, ah, mano, tô aqui em Londres, velho. Tô aqui eu, bonitão, em Londres. Aí, eu falei, pô, Intercept. Aí, não tem como, né, velho? Assiste nós aí, dá aquela moral. Mas não dá, velho. Como é que... Vamos perder todos os pontos aqui, né, velho? Aí, beleza. Aí, foi. Ele entendeu de boa. Ele falou, não, suave, tô assistindo aí, tranquilo. Aí, passou uma semana. Eu não marquei o nick do cara, né, velho? Um monte de gente veio jogar com nós. Aí, passou uma semana. Daqui a pouco, caiu lagado de novo, velho. Falei, mano, que porra é essa? Aí, falei, mano, você não... Você não é aquele cara lá que joga de Londres, não, mano? Ele, ah, mano, deliciado já. Sou eu mesmo, mano. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Aí, marquei o apelido, velho. Nunca mais esqueci do Intercept agora, família. Aí, eu livo. Cuidado, se colocar seus poucos, leva o 22. Porque hoje, nasce, pode se feitar no PC antes da Gardenia. E pode acabar upando. É, a gente não tinha pensado nisso. Mas, eu coloquei ginásio, né? Eu coloquei ginásio. Nas regras do Nuslock, normalmente, o pessoal... Por exemplo, o cap é level 22. Eles deixam 22 e, tipo, 90% entra no ginásio pra upar mesmo antes do líder. Aí, se joga com um nível a mais, né? Chega de conversa, chega de farm, de grind. Bora dar soco na Gardenia, velho. Bora, 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 bora. Ai, família. Nossa, que doido, velho. Olha, chama. Ah, agora que eu lembrei. É tipo um labirinto de... Lembrei, lembrei, lembrei. Bateu a nostalgia aqui, família. Bateu, bateu. Você tem que achar, é pique esconde. Tá na esquerda. Que esquerda, porra? Nossa, velho. Como que eu ia achar aquela ali? Alô? Nossa, coitada, as crianças. Nossa, coitada, as crianças. Nossa, coitada, as crianças. Nossa, coitada, as crianças.